Fala, galera! Tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, o seu professor de exatas. Meu querido, minha querida, estamos gravando o Termologia Física, Termologia, aula 9, tá bom? Mudança de fase e diagrama de estado. Galera, desde a aula 6, eu venho falando pra vocês um pouco de mudança de estado. Aí eu falei pra você de troca de calor com mudança de estado físico e sem mudança de estado físico. E agora eu preciso, pra falar pra você de diagrama de fase com cuidado, eu vou revisar um pouquinho o que eu falei na aula 6, pra gente poder estudar. Bacaninha, tá bom? Muito bem, meu querido, minha querida, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mudança de fase, vamos lembrar? Vamos lembrar? Estimo na aula 6, né, lembra? Os três estados da matéria que nós estudamos aqui, sólido, líquido e vapor. Bom, esse estado de agregação, sólido, eu posso transformar pro estado líquido, líquido pro estado de vapor ou direto do sólido pro estado de vapor e vice-versa. Lembra disso? Vamos lembrar? Ó, nós chamamos de fusão, a transformação do sólido para o líquido, lembra? Fusão. Chamamos de vaporização, a transformação do líquido para o vapor. Chamamos de condensação ou liquefação, a transformação do vapor para o líquido. E chamamos de solidificação, a transformação do líquido para o sólido. E chamamos de sublemação, a transformação direta do sólido para o vapor ou do vapor para o sólido. Lembrou? Bom, é disso que nós vamos falar. Nós vamos tratar agora bastante nessa aula dessas mudanças de estado físico. Bom, o primeiro tópico que eu quero apresentar pra vocês é uma coisa chamada sobrefusão. Já ouviu falar sobrefusão? Já viu algum vídeo? Eu tô pra gravar ainda, não consegui gravar e postar no canal, mas eu tô pra gravar. Já viu algum vídeo que o cara, você tem água, que você pega uma garrafinha com água, coloca no freezer, deixa lá no freezer, depois você tira essa garrafinha e dá uma pancada nela, ela se congela quase que instantaneamente? Então, por que isso acontece, Boala? Isso acontece, galera, porque essa água, ela tá num estado chamado de sobrefusão, que ela está a uma temperatura inferior à temperatura do ponto de fusão dela. Por exemplo, para a água, nós sabemos que a água, a pressão de um ATM, a gente vai discutir a relação do ponto de fusão e do ponto de ebulição, a dependência que eles têm da pressão daqui a pouquinho, tá? Mas você sabe que a pressão de um ATM, a água vira sólida, a água vira gelo, ou o gelo vira água no estado líquido, a zero grau Celsius, um ATM e zero grau Celsius, né? Mas se você pegar, se quiser fazer isso em sua casa, você pode fazer. Você cata uma garrafa, coloca, o difícil é acertar um pouco o ponto. Você cata a garrafa d'água, coloca lá no freezer, e aí você deixa lá, por cerca de umas duas horas e meia, três horas, e aí você tira com cuidado essa água. É muito comum ela não estar congelada ainda. Aí você dá uma pancadinha nela, ela congela toda. Por quê? Porque a temperatura dela foi diminuindo, 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 mas como estava, era um estado de repouso, a energia dessas moléculas foi diminuindo, 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 mas elas não fizeram essa mudança no arranjo para partir para um estado sólido. Então ela, a água, mesmo no estado líquido, estava em uma temperatura inferior, pode chegar próximo de menos 20 graus Celsius, sabia? Que é a temperatura do freezer que a gente tem em casa. Daquela giradeira, a parte do freezer, é muito comum ter chegando a menos 18 graus Celsius, próximo disso aqui. Então o que acontece? Se você causa um choque, essas moléculas vão se rearranjar, e aí o que acontece? Elas se rearranjam, e aí ela vai para o estado sólido, a temperatura dela aumenta rapidamente, e vai até o zero graus Celsius, que é, no caso da água, né? Que é a temperatura, a pressão de 1 atm, que a água líquida vira sólido. Entendeu como funciona? Interessante isso, né? Chama sobrefusão. Tem uma outra maneira de você causar a mudança do estado líquido para o estado sólido, quando o líquido está em sobrefusão, que é você pegar um cristal, tá? Você pega, por quê? Porque do estado líquido para o estado sólido, vai haver um rearranjo das moléculas, vai estar em uma formação cristalina, né? Então se você pegar o que a gente chama de núcleo de cristalização, se você pegar um pequeno cristal do próprio líquido, da própria substância, né? Não do próprio líquido, da própria substância, e você jogar lá, por exemplo, você está tratando com água, você pega um pedacinho de gelo, você joga lá dentro, esse núcleo de cristalização vai possibilitar a formação da substância do estado sólido. Entendeu? Entendeu como funciona? Então se você pegar um pedacinho de gelo e jogar nessa água, ela também vai virar. Ou uma pancada. Legal, né? Muito bem, sobre a fusão é isso, galera. Isso aqui também eu discuti um pouco com você na aula 6, eu só vou retomar rapidamente aqui para a gente ir para o outro quadro, que é a variação do volume na solidificação. Como eu disse a vocês, galera, quase todas as substâncias, quando você faz ir do estado na solidificação, quando você vai do estado líquido para o estado sólido, a grande maioria das substâncias, ela tem o seu volume reduzido. No entanto, algumas substâncias, como água, bismuto, o ferro e o antimônio, como eu já citei para você, eles têm a seguinte característica, galera, olha que interessante. Estão aqui no estado líquido, as moléculas, água, por exemplo, tentei reproduzir aqui para você, água, estão ocupando um dado volume, e aí no momento que você parte para a solidificação, elas se rearranjam, e esse arranjo cristalino, aqui, no caso da água, por conta da grande presença de ponte de hidrogênio, esse novo arranjo cristalino vai fazer com que o volume ocupado por isso aqui seja maior que o volume ocupado por isso aqui. Então, a temperatura, a pressão de 1 atm, a temperatura em que a água tem a menor densidade, ou seja, é quando o volume dela vai lhe proporcionar uma densidade que é 4 graus Celsius, lembra? Vai proporcionar uma densidade grande, ela vai afundar, no caso dos lagos, lembra que eu citei para você? Quando um lago congela, congela apenas a parte de cima, por quê? Porque conforme ela fica abaixo de 4 graus Celsius positiva, abaixo de 4 graus Celsius, ou seja, entre 4 e 0, ela começa um arranjo já a aumentar o seu volume e quando vira gelo, flutua na água. Por isso que o gelo flutua na água, né? Porque ele é menos denso. O arranjo dele ocupa um volume maior. Tá bom, meu querido, minha querida? Então, ó, eu vou apagar essa luz aqui. Eu preciso falar um pouquinho mais para você, estou olhando aqui na minha aula preparada, preciso falar um pouquinho mais para você sobre os fatores que influenciam na temperatura de solidificação e de ebulição, para eu falar para você de diagrama de estado, que é bastante interessante. Ah, mas antes, lembra? Meu, dá um joinha no vídeo, tá? Inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos, dá uma força que você puder dar para o trabalho do boarinho aqui, tá bom? Muito bem, meu querido, então, vamos lá. Vou falar para você, então, de fatores que afetam a temperatura e vou falar com um pouco mais de cuidado da vaporização que gera uma confusão as três formas que nós temos aqui. Bom, galera, nós precisamos disso aqui para a gente conseguir entender bem também os diagramas de fase que eu vou falar logo na sequência. Pessoal, quais são os fatores que afetam a temperatura com que a água congela ou com que a água vire vapor? Eu falo água porque é mais fácil você entender, mas isso vale para todas as substâncias. Quais são os fatores, galera? Os dois grandes fatores são esses aqui que eu apresentei para você. Presença de substâncias dissolvidas, substâncias dissolvidas, sais ou gases, tá? E a pressão externa. Veja só, quando você tem água com uma certa mistura, sal, por exemplo, ela vai congelar, essa mistura, a água, você joga sal lá e dissolve, ela vai congelar, ela vai virar sólido a uma temperatura inferior, considerando a pressão de 1 atm, tá? Há uma temperatura inferior a 0 graus Celsius, sabia? Para você congelar a água com sal, é mais difícil que você congelar água pura. Da mesma forma que essa mistura de água com sal, para você fazer ela ferver, para você fazer ela virar vapor, essa mistura entrar em ebulição, você vai necessitar de uma temperatura maior. Então vai ser mais difícil para essa mistura de água com sal atingir o ponto de ebulição do que a água pura, entendeu? Você pode chegar, galera, passar de 150 graus Celsius, dependendo da mistura que você fizer, a quantidade de sal que você colocar, pode passar, entendeu? Já, se você insere, por exemplo, gases, alguns gases dissolvidos na água, você vai facilitar a alcançar o ponto de ebulição, sabia? Bom, e a pressão externa, a pressão externa afeta bastante, isso aqui é bastante interessante, vou ficar mais claro para você no diagrama de fase. A pressão externa afeta bastante. Então veja só, se você aumenta a pressão, por exemplo, se você tem água, você quer fazer ela virar vapor, se você aumenta a pressão, isso é dificultado, é um fator dificultador, se você aumenta a pressão, a temperatura que essa água vai ter que atingir para virar vapor, aumenta, tanto que é por isso que nós usamos uma panela de pressão, por exemplo. O que a panela de pressão faz? Ora, se você pega a água, coloca dentro da panela e acende o fogo lá, vamos pensar numa cidade praiana, pressão de 1 atm. Aqui, Guarujá, Santos, aqui próximo da cidade de Campinas, onde eu faço os vídeos. O que acontece? Se você acende o fogo lá, a água tende a entrar em ebulição a 100 graus Celsius, certo? Se eu cato isso, coloco dentro de uma panela de pressão e tampo, o que acontece? Essa pressão vai dificultar. Aí, galera, a temperatura que essa água vai ter que atingir para entrar, para ir para o estado do vapor, aumentou. Se você colocou algum alimento lá dentro, esse alimento que você colocou estará sujeito, então, a uma temperatura maior. Se esse alimento está sujeito a uma temperatura maior, ele vai cozinhar em um tempo menor. Essa é a ideia. Por isso que nós usamos uma panela de pressão. Tá? Se você for cozinhar, pega um quilo de feijão. Lava bem o quilo de feijão. Você pega esse feijão, deixa em uma panela aberta, em uma tampa comum. Meu, vai ficar uma hora lá, se não mais, para esse feijão cozinhar bem. Agora, se você pega esse feijão, coloca na mesma quantidade de água, em uma panela de pressão e tampa, você deixa lá, vai reduzir bastante, para cerca de 20 minutos, por exemplo. Porque lá dentro, ele atingiu uma temperatura maior. A água vai entrar em ebulição, por exemplo, a 120 graus Celsius. Depende da panela, né? Mas, por exemplo, a 120 graus Celsius. Então, o feijão ficou exposto a uma temperatura maior, ele vai cozinhar um tempo menor. Essa é a ideia. Entendeu? Entendeu? Então, a pressão externa é um fator bastante importante. Por isso, quando você tem, eu citei, para você cozinhar, por exemplo, a água ferve a 100 graus Celsius, ao nível do mar, em cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo, a água lá, vai entrar em ebulição, lá, a pressão de 1 atm, é o nível do mar, a água vai entrar em ebulição, por exemplo, a 100 graus Celsius. Por exemplo, não, né? A 100 graus Celsius. Entendeu? Então, agora, pegando um outro exemplo aqui. Se eu for a uma cidade, aqui mais acima, por exemplo, a cidade do México. Eu vi agora há pouco ali na preparação da aula. A cidade do México tem 2.240 metros, de altura em relação ao nível do mar. A temperatura de fervura da água lá é de 93 graus Celsius. Então, olha só, a água vai ferver a uma temperatura inferior à temperatura ao nível do mar. Claro. Então, aqui no Rio de Janeiro, aqui na cidade do México, e no ponto mais alto que nós temos na superfície da Terra, que é o Monte Everest, que dá 8.850 metros de altura, aproximadamente. Lá, galera, deixa eu marcar aqui, 8.850, aproximadamente. Lá, a temperatura de fervura da água é de 72 graus Celsius. Gente, você não tem que decorar essas coisas aqui não, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui eu vi agora na preparação de aula, então, memorizei. Então, olha só que interessante. Lá, cerca de 72 graus Celsius. Então, se você vai cozinhar, se um alpinista for cozinhar alguma coisa lá numa panela, vai levar muito mais tempo do que levaria aqui, tá? Do que levaria ao nível do mar. Por quê? Porque ele está sujeito a uma pressão menor. Interessante, né? Bastante interessante. Muito bem. Galera, rapidamente, eu vou falar pra vocês sobre evaporação, ebulição e calefação, que o pessoal tem alguma dúvida sobre isso. Olha aqui. Galera, vaporização. Então, eu vou fazer o líquido passar pro estado de vapor, beleza? Estado líquido pro estado de vapor. Vaporização. Bom, vaporização, nós dividimos em três. Evaporação, ebulição e calefação. Evaporação, ebulição e calefação. Galera, a evaporação é aquela transformação do estado líquido para o estado de vapor que ocorre de forma espontânea e contínua, tá? Evaporação é espontânea e contínua. Por exemplo, quando você pega a roupa, você lava a roupa, ela tá úmida, tá molhada, você vai e pendura no varal. Tá ocorrendo ali o quê? Tá ocorrendo a evaporação. As moléculas de água estão ali, elas começam a virar vapor e ir pra atmosfera. Evaporação. Do que depende a evaporação, Boarô? Basicamente aqui, pontuei algumas coisas. Gente, depende do líquido, claro. Depende da área da superfície. Todo mundo sabe que se lavar a roupa, se você fizer uma bola assim com a roupa molhada e deixar lá alguns dias ela vai secar, mas vai demorar. Você concorda comigo? Você esquece, você lava a roupa, esqueceu de estender. Tá lá na máquina. Você vai catar a roupa lá, opa, esqueci, tá molhado, tá úmido lá dentro ainda, né? Então, a área de superfície, se você abrir e colocar no varal muito mais rápido, claro. A pressão, galera, a pressão afeta na evaporação, entendeu? Pressão atmosférica afeta. A temperatura, claro, a temperatura afeta. Se você cata isso e coloca em dias mais quentes, a gente sabe que a roupa seca muito mais rápido, não é? E a saturação do meio, gente, todo mundo sabe, você podia não saber de forma sistematizada como a gente passa em aula, mas você sabe que se você pegar uma roupa que você acabou de lavar e pendurar, mesmo que seja aquele varalzinho de chão, assombra, porque tá chovendo, você sabe que aquela roupa demora pra caramba, meu? Não tá chovendo na roupa, claro que não, mas ela demora pra caramba pra secar. Por quê? Porque o tempo tá úmido. Por quê? Porque o ar está saturado, o ar está saturado, então as moléculas de água têm dificuldade de sair da roupa e ir para o ar, não é? Já em dias secos, meu, é rapidão, né? Dias secos e quentes, é rapidão, todo mundo sabe, você estende, seca rapidinho. Eu sei bem disso, né? Eu lavo roupa todo sábado de manhã, todo sábado de manhã, eu vou lá, lavo a roupa, penduro lá, dia quente, velho, eu rezo pra sábado que tá calor pra isso. Muito bem, galera, e a ebulição, barulho, ebulição, todo mundo trabalha, você sabe, ebulição, é quando, galera, a ebulição, é quando toda a massa daquele líquido está num regime turbulento, está virando vapor, entendeu? É quando toda a massa, ou seja, você pega toda a porção de água, por exemplo, eu cito sempre porque é mais fácil pra você entender, né? Mas isso vale pra toda substância. Você pega a água, coloca numa vasilha, você coloca ela pra esquentar, ela vai esquentando, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, supondo o nível do mar, 100 graus Celsius. Aí, nesse momento, vai começar a virar vapor, não vai? Então, em toda a água que está a essa temperatura, começam a surgir bolhas, começam a surgir bolhas, e por isso que é um regime turbulento, surgem várias bolhas dentro dela, e começam, essas bolhas vão explodir, elas vão se romper na superfície. Aí fica aquele regime turbulento, não é? Mas todo o líquido está a temperatura de ebulição, tá? Então, é algo turbulento. E a calefação, Boarô? A calefação é tranquila, galera. A calefação envolve uma grande quantidade de calor pra aquela porção de massa que você está estudando. O grande exemplo é uma panela. Se você pega uma panela, ou você pega uma chapa, por exemplo, você faz lanche, se você pegar uma panela, que você deixa ela esquentando há bastante tempo, você pega um pouquinho d'água e solta, não faz aquele negócio? Então, isso a gente chama de calefação. Você pinga gotas d'água em uma massa pequena, essa plataforma, uma chapa, uma frigideira, uma panela, qualquer coisa, está a uma temperatura muito superior à temperatura de ebulição dela, né? A temperatura de ebulição da água ao nível do mar é 100 graus Celsius. Você põe uma panela no fogo, essa panela, essa frigideira, dependendo da situação do fogão e tal, pode atingir 200 graus Celsius, 150 graus Celsius, dependendo daquilo que é feito, das condições. Então, é muito superior à temperatura de ebulição. Você joga lá, meu, ele faz essa calefação. Então, calefação é isso, é grande quantidade de energia para aquela porção de água e você sujeita essa massa a uma temperatura que está muito acima da temperatura de ebulição. Então, ela faz isso, vira o vapor muito intensamente. Entendeu, meu querido? Minha querida, claro, está claro, bacana isso aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte, o estado de diagrama de fase com cuidado agora, vamos lá. Galera, diagrama de fase é o quê? Nós vamos concentrar no mesmo gráfico de pressão por temperatura os três estados. O estado sólido, representado nessa região aqui, líquido e o estado de vapor. Então, nesse cara, nós temos três curvas. A curva que é a curva do estado sólido para o estado de vapor, a curva de sublimação, essa curva aqui, dividindo o estado sólido para o estado de vapor. Essa curva, a curva de fusão, a curva de fusão, essa curva aqui, estado sólido, estado líquido, a curva de fusão, e aqui, a curva de vaporização ou condensação, né? Tá? Essa curva aqui. Divide as regiões, líquido, vapor, sólido. Esse ponto, galera, que é o ponto de encontro das três curvas, é um ponto muito especial chamado ponto triplo. O ponto triplo é um ponto de pressão e temperatura. cada substância, galera, tem um grafo desse aqui, claro. É um ponto tal que você vai ter ao mesmo tempo as substâncias nos três estados. Sólido, líquido e vapor. Você vai encontrar sólido, líquido e vapor. Muito bacana, né? Ponto triplo. Tá? Aí, olha só, num ponto qualquer aqui, meus queridos, nesse ponto aqui, por exemplo, no ponto A, a substância está no estado sólido. Ela tem uma dada pressão, uma dada temperatura e está no estado sólido. Para eu mudar o estado físico dela, eu posso fazer o quê? Eu posso alterar a pressão e ou a temperatura. Por exemplo, se eu diminuo a pressão, ó, eu faço esse cara aqui, diminuindo a pressão, faço esse cara aqui passar para o estado de vapor. Ou, eu fiz ele muito retinho, fiz um pouquinho mais para baixo. Ou, eu posso fazer o seguinte, eu posso aumentar a temperatura, mantendo a pressão constante, ó, passo para o estado de vapor. Entendeu? Ou, pode mexer os dois, né? Fizer um caminho qualquer aqui. E aqui, a mesma coisa, olha só, esse ponto B, se eu, vou fazer ele mais para cá, o ponto B, se eu aumentar a temperatura, sólido vai para o líquido. Tá vendo? Ponto B, se eu reduzir a pressão, ó, sólido vai para o líquido. Tá bom? Galera, note que eu fiz dois gráficos. Substâncias que diminuem de volume na solidificação, ou seja, quase todo mundo, não é? Quase todas as substâncias diminuem de volume na solidificação. Então, o gráfico é dado por esse carinha aí, ó. Agora, tem um grupo especial, que é o grupo das substâncias que aumentam de volume na solidificação. Por exemplo, a água, não foi o que eu falei para você? Eu fiz a revisãozinha no começo do vídeo. A água, ela aumenta de volume na solidificação. Então, tem um estudo com mais cuidado aqui. Mas antes, deixa eu apresentar para você um outro ponto importante, né? O ponto triplo, ponto triplo, PT, deixa eu escrever até, PT, ponto triplo, e esse ponto aqui é chamado de ponto crítico, PC. Que é o quê, galera? Ele é um ponto que você tem, ele é um ponto que você tem uma dada temperatura e pressão, que nós fazemos aqui, galera, uma distinção, nesse momento do nosso estudo, aqui é uma temperatura chamada temperatura crítica, entre vapor e gás. Nós usamos o nosso cotidiano, e na grande parte dos estudos aqui da metropologia, nós usamos vapor e gás como sinônimos. Mas, na verdade, eles não são, tá? Qual é a diferença entre vapor e gás, Boarô? Vapor, meu querido, é aquilo que você consegue fazer virar líquido apenas alterando a pressão sem ter que alterar a temperatura. Por exemplo, se eu tenho uma certa porção de gás aqui, no estado C, a uma dada pressão, a uma dada temperatura, eu consigo fazer esse cara virar líquido apenas aumentando a pressão, sem alterar a temperatura, apenas aumentando a pressão, eu consigo fazer ele virar líquido, vir para essa região. já, se você tem a substância no estado de vapor, que eu chamo de gás, a partir de uma dada temperatura, chamada temperatura crítica da substância, isso você tem tabelado, tá? Se você aumentar a pressão, olha só, se você aumentar a pressão, meus queridos, você não consegue fazer esse cara virar líquido, tá? você não consegue fazer ele virar líquido apenas aumentando a pressão, então isso aqui nós chamamos de gás. Então, vapor é aquilo que você apenas aumentando a pressão, você consegue fazer virar líquido, gás é aquilo que apenas aumentando a pressão, não, você vai ter que reduzir a temperatura e depois aumentar a pressão e fazer ele ir para o estado líquido, entendeu como é que é? Chamado de ponto crítico. Muito bem, galera, então, note, o que tem os gráficos de diferente? Esse gráfico aqui, desse gráfico aqui, o que tem de diferente? Bom, o aluno atento já percebeu que a curva, galera, a curva de fusão, ela é virada do lado contrário, né? Essa curva de fusão está para cá, essa curva de fusão está para cá. Por que, Boaro, que isso acontece? Por quê? Porque, galera, as substâncias que aumentam de volume na solidificação, se elas aumentam o volume na solidificação, olha que interessante, é uma coisa que tem um dado volume, você congela, tá? Vamos pensar sempre em água porque você entende mais fácil, mas isso vale para substâncias, Vocês sabem que vale para outras substâncias que não é apenas água, mas vamos lá. Aqui está água, estado líquido, você congela, ela aumenta de volume, exagerando aqui para você entender bem, né? Tum, aumentou de volume, tá? Então, você concorda comigo que uma coisa que vai aumentar de volume quando se solidifica, se eu aumentar a pressão sobre essa substância no momento que ela está mudando o estado físico, isso é algo desfavorável? Hã? Entende o que eu quero dizer ou não? Olha só, a água no estado líquido vai para o estado sólido, vai aumentar o volume. Então, se eu aumento a pressão, essa mudança, meu querido, ela é desfavorável. Ah, já aqui não. Estado líquido, essa substância de maneira geral, estado líquido, estado sólido, tum, diminui. Olha só, estado líquido, estado sólido, tum, diminui de volume. Então, se eu aumento a pressão é favorecido. Por quê? Porque ela vai diminuir o volume. Se eu aumento a pressão é favorecido. Já aqui não. Aqui, se eu aumento a pressão não é favorecido ir do estado líquido para o estado sólido. Ah, que interessante, né? Vamos discutir mais um pouco. Olha só que interessante, galera. Imaginemos que eu tenho um dado ponto aqui, qualquer, ah, esses valores que eu coloquei aqui, já é para a água, tá? O ponto triplo da água é 0,01 graus Celsius, temperatura em graus Celsius, e o ponto triplo da água é aproximadamente 4,5 milímetros de mercúrio. Lembrando que a pressão atmosférica, a pressão atmosférica é cerca de 760 milímetros de mercúrio, não é? 760 milímetros de mercúrio, ou seja, 76 centímetros de mercúrio. E a pressão do ponto triplo da água é cerca de 4,5 milímetros de mercúrio, ou seja, é uma pressão muito pequenininha. Isso dá aproximadamente 0,006 atm. 0,006 atm, ou seja, é uma pressão muito pequenininha, tá? Muito bem. Então, olha aqui, galera. Se eu pegar nessa situação sólido um ponto A, olha só, galera. Se eu aumentar a pressão sem alterar a temperatura, se eu aumentar a pressão na substância, o que acontece? Esse deslocamento ele é favorável para o estado líquido. Ah, cara, então se eu tenho... Pera aí, pera aí, como é que é, bora? Então, em determinadas situações, se eu tenho gelo, se eu aumento a pressão nesse gelo, ele derrete, ele vira água? Isso mesmo, cara. Vira água no estado líquido. Quer um exemplo? Tem dois exemplos muito bacanas disso aqui. Muito bacanas mesmo. Então, se eu... Olha aqui, ó. Aumentei a pressão, ele foi para o estado líquido. Dois exemplos muito bacanas que eu gosto das minhas aulas. Uma, galera, são patinadores. Sabe patinadores na pista de patinação de gelo? Por que o deslocamento daqueles caras é favorecido? Quando ele está patinando. Por que é favorecido? Porque o sapato dele tem uma lâmina lá, né? Uma lâmina especial para ele poder andar no gelo lá. Acontece que, quando ele está sobre o gelo, aquela lâmina, gente, fininha, exerce uma pressão muito grande, muito grande sobre o gelo. Sabe o que isso vai fazer? Vai fazer gerar uma pequena camada de água no estado líquido logo abaixo dessa lâmina. Olha que interessante. Aumenta muito a pressão, aumenta muito a pressão, o que acontece? derrete. Então, fica uma pequena lâmina no estado líquido e é isso facilita com que ele se desloque. E aí, assim que ele sai daquele lugar, que ele vai se deslocando, essa água que ficou para trás, água que derreteu, Que ficou para trás, vai voltar a vir estado sólido, vai voltar a ser estado sólido. Por quê? Porque ele foi embora, a temperatura está baixa, a pressão voltou, a pressão normal atmosférica, e congela de novo. Interessante, né? E com isso, o deslocamento é facinho. Todo mundo sabe que quando você tem um gelo, você pega um pedaço de gelo, um bloquinho de gelo da sua geladeira, você coloca em cima da pia, você vê que ele derreteu um pouquinho, formou aquela pequena lâmina de água, você dá um toquinho no gelo, ele se desloca com extrema facilidade, não é? É algo semelhante ao que acontece com o patinador. Interessante para caramba isso, né? Outro exemplo legal para você entender. Eu vou fazer um desenho aqui para você ver. Imagina que você tem uma montanha, uma parte de uma montanha aqui, uma montanha. E aí, meu, nevou bastante. Começou a nevar bastante nessa montanha. Nevou, nevou, começou a cair neve, cair neve, cair neve, tal, tal. O que acontece? Eu vou falar sobre avalanche. O que é avalanche? A avalanche é quando tem muita neve ali que fica um sistema instável, o negócio cai, não é? É. Agora, olha que interessante. Se cai muita neve, galera, muita neve aqui, essa neve, obviamente, gente, que ela tem um peso. Se ela tem um peso, ela vai exercer uma certa pressão ali, não é? Vai aumentar a pressão. Então, olha só, galera, as camadas mais internas aqui de neve, que estão próximas à rocha, há uma tendência, por conta do acréscimo de pressão, há uma tendência dessa camada ir para o estado líquido. Não é isso? Olha só que interessante. Aumenta a pressão, ela parte do estado sólido para o estado líquido. Aumenta a pressão, ela parte do estado sólido para o estado líquido. Gera aqui, meu querido, uma pequena lâmina de água, uma pequena lâmina, gelo derretido, a água, que faz com que esse cara escorregue com muito mais facilidade. Interessante pra caramba, né? Interessante pra caramba. Tá? Então, essa é a grande diferença dessas substâncias. isso é algo que aparece com alguma frequência pra você, tá? Isso é algo que aparece com alguma frequência pra você nessa parte aqui da matéria. Deixa eu fazer um exercício agora que você vai conseguir ver, entender isso melhor. Tudo bem, meu querido, minha querida? Entenderam? Entenderam? Diagrama de fase, galera. Diagrama de fase. Tá na dúvida? Volta o vídeo, pausa, na hora que eu vou começar a falar, me veja falar de novo, eu vou fazer um exercício agora que envolve diagrama de fase, pra você entender direitinho esses dois caras aqui. Tá bom? Tudo bem? Então é isso, meu querido. Então, ó, dá uma olhada na sua tela, ó. Epagre confirma registro de neve em Palhoça. Houve registro fenômeno também em Rancho Queimado, Alfredo Wagner e Angelina, na Grande Florianópolis. Os morros da região do Cambirela, em Palhoça, amanheceram com paisagem europeia, nesta terça-feira. A neve que caiu na cidade pintou o topo de branco e chamou a atenção dos moradores. Essa notícia, publicada no CLIC RBS, Diário Catarinense, de 23 de setembro de 2013, registra um evento que não ocorria há mais de 29 anos na região e que transformou a paisagem do Cambirela em um belíssimo cartão postal. Bonito mesmo, né? Olha a foto embaixo. Ponto. Neve é um fenômeno meteorológico em que ocorre a precipitação de flocos formados por pequenos cristais de gelo, ou seja, água na fase sólida. Ponto. Beleza, galera. Então, o desenho logo aí embaixo, né? Mostrando a precipitação lá em cima, a neve lá no topo da montanha lá, e o gráfico à direita, o gráfico da pressão pela temperatura. O gráfico, você nota que a curva de fusão, né? Do sólido para o líquido, a curva de fusão, ela é para a esquerda, né? Característico da água. Tá bom? Então, lendo lá embaixo. Com base no diagrama de fase da água apresentado e nas mudanças de fase da água, assinale as proposições corretas. Bom, então, galera, vamos ver com cuidado aqui quais são as proposições corretas. Muito bem. 1. Proposição 1 diz assim, galera. É fato que na pressão de 1 ATM, a água atinge a densidade máxima a 4 graus Celsius. Opa! Lembra que a gente falou isso? É verdade. É. À medida que a sua temperatura se aproxima de zero, sua densidade diminui. Esse fato é consequência das ligações ponte de hidrogênio que surgem entre as moléculas de água causando um aumento dos espaços entre as moléculas. Galera, isso está correto, né? É isso que a gente faz? É assim que a gente pensa, é assim que a gente entende e justifica o fato da água no estado sólido ocupar um volume superior a água no estado líquido. Não é isso? Então, número 1, correta! Número 2. Vamos ver. No PT, que no diagrama de fase representa o ponto triplo, é possível encontrar a substância em uma das fases da matéria de cada vez. Nada disso. Nada disso. O Eduardo falou que não. PT é o ponto triplo. Nós encontramos as três substâncias ao mesmo tempo, né? No estado... Perdão, as substâncias não nos estados. Os três estados da substância na mesma situação. Ponto triplo. Ok? Então, 2, mentiroso. 2, mentiroso. Tentou nos enganar. 4. Quando uma substância no estado gasoso é liquefeita, somente com o aumento da pressão ela é classificada como vapor. É verdade, né, gente? Não é? Se é possível você fazer uma substância do estado gasoso ir para o estado líquido, ou seja, ser liquefeita, somente aumentando a pressão, opa! Então, ela é classificada como vapor. Se não, é classificada como gás. Lembra? Então, tá aí, galera. 1, correta. 2, mentirosa. 4, correta. Número 8. Vamos lá. O processo de vaporização da água, passagem da fase líquida para a fase sólida, opa! Aí já estragou, né? Pode ocorrer de três maneiras. Evaporação, lento, ebulição, muito rápido, calefação, rápida. Aí também tá com erro aí, né? A evaporação é lenta, é verdade? A ebulição é rápido e a calefação é muito rápido porque a calefação é aquela que envolve uma grande quantidade de energia, né? Então, tá com dois erros aí, ó. Então, a questão 8 é mentirosa, mentirosa, tá bom? Então, vamos lá. 16. A sensação de frio é maior quando a neve derrete do que quando ela se forma. Opa, como é que é agora? Se você tá num ambiente em que você está exposto, né? A neve vai derreter, ele tá dizendo que a sensação de frio é maior. isso é explicado, isso é explicado pelo fato de que a fusão é uma reação exotérmica, ou seja, pra você derreter o gelo, ele vai liberar calor. Meu, do que ele tá falando? Lembra, galera? Endotérmico é quando ele ganha calor. Exotérmico é quando ele libera calor. Não, isso tá errado. Enquanto que a solidificação é uma reação endotérmica. Ele trocou aqui, né, gente? Ele inverteu esse negócio aqui, não é verdade? Então, na fusão, quando há absorção de calor, é endotérmico. E na solidificação, solidificação, quando há liberação de calor, é exotérmico, ok? Muito bem. Então, a 16 é mentirosa. Tá errado. Falso. 32. Sublimação. A sublimação é a mudança de fase sólida pra fase gasosa. Beleza. Sem passar pela fase líquida. Beleza. Somente com o aumento da pressão. Não, peraí. Não, não é assim, não. A sublimação é a mudança da fase sólida pra fase gasosa. É verdade. Sem passar pela fase líquida. Também é verdade. Isso ocorre somente com o aumento da pressão? Não, gente. Isso ocorre com a diminuição da pressão ou aumento da temperatura, né? Eu vou mostrar aqui no gráfico daqui a pouquinho pra você o ponto 32. Vou ler o ponto 34 e depois eu volto pra luz e mostro pra você porque o ponto 32 é mentiroso. A curva de fusão solidificação indica que à medida que aumentamos a pressão sobre a substância água durante a mudança de fase, a temperatura de fusão solidificação diminui. Opa! Opa! Galera! Isso é verdade. O que ele quis dizer? Em outras palavras, ele quis dizer o seguinte, se eu aumento a pressão para eu fazer virar de sólido pra líquido a temperatura fica menor. Ou seja, para eu fazer virar sólido pra líquido a temperatura é menor se eu aumento a pressão. É isso que ele quis dizer. Entendeu? Então, volto aqui pra luz. A 1 verdadeira, a 2 falsa, a 4 estou olhando na tela no computador, a 4 verdadeira, a 8 era falsa, a 16 era falsa e aí eu vou explicar um pouco melhor a 32 e a 64. Vou releir a 32. 32. Sublimação é a mudança de fase sólida pra fase gasosa. Beleza? Sem passar pela fase líquida. Beleza? Somente quando com o aumento de pressão, não? Olha só. Galera, se eu tenho ela aqui, a substância água nessa situação aqui, por exemplo, tá? Eu posso fazer virar vapor reduzindo a pressão ou aumentando a temperatura pra essas condições. que ele propõe. Então, por isso que ela é falsa, tá? Ele falou, tô achando ali, somente com o aumento da pressão. Não, com o aumento da pressão, não. Com a redução da pressão ou o aumento da temperatura, são as duas situações. Tá bom? por isso que é falsa. E a 64, vou reler. A curva de fusão solidificação, a curva de fusão solidificação, esse cara aqui, não é? indica que indica que a medida que aumentamos a pressão sobre a substância água durante a mudança de fase, a temperatura de fusão solidificação diminui. Em outras palavras, olha só, se eu aumento a pressão, ó, se eu aumento a pressão, vou apagar isso aqui que eu fiz, se eu aumento a pressão, meu querido, pra eu fazer a mudança sólido pra líquido, a temperatura fica cada vez menor. É isso que acontece, não é? Se eu vou aumentando a pressão, ó, temperatura, se eu vou aumentando a pressão, ó, nessa pressão aqui, a temperatura, ela é inferior. Foi isso que ele falou. Então, é verdadeiro. Uma outra maneira de se interpretar, verdadeiro. Tá bom? Meu querido, minha querida, então é isso. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu deixo nesse finalzinho, nesses últimos segundinhos aqui do vídeo, sempre os links pra você ir lá. Primeiro link, lá em cima, eu deixo pra primeira aula de Termologia, esse aqui pra você cair no vídeo de exercício, às vezes demora um pouquinho pra eu fazer esse aqui, tá? Porque é muito trabalho, né? Mas você clica que tem os vídeos de exercícios e nesse aqui eu coloco experimentos pra você, tá bom? Meu querido, minha querida, muito obrigado, muito obrigado, tudo bom pra você, fica com Deus e até mais. Ah, se você precisar de Enem no meu canal, hoje já tem a resolução de todas as sessões de todas as sessões do Enem pra você, de física, tá? Em breve terá de Matemática e Química também. Muito obrigado, tudo bom pra você, fica com Deus e até mais. Valeu!